Aquário, o trabalho será um período de progresso, mudanças muito favoráveis, muita mudança no trabalho, mas bacana, tá? Amigos vão te ajudar nisso, escuta o que eu tô te falando, sua cara reina vai estar esse mês ó, em ascensão, gente bacana de onde você? Você vai estar tão bestilado que ninguém vai te segurar, ai que bom! Pra você que busca emprego, será uma fase em que terá oportunidades em muita, e principalmente em escolas, favorecendo sua carreira. E os familiares vão te ajudar, suas ideias estarão sem dúvidas, tá? Pode trabalhar de vendas, escola, marketing, amor, tá solteiro? Nesse momento o amor será amigável e descompromissado, né? Nada de importante, mas legal, fica! Amizades poderão virar namoradinha, nada que vai compartilhar com a tua vida futura, mas fica, caramba! Tá casadinho? Vocês estarão dando mais espaço um ao outro, evitando briga, cuidado pra não ter encrenque, então deixa cada um na sua, aí vocês vão ficar mais calmos, uma bela competitividade a partir disso virar, isso é bom, trazendo uma atmosfera doce e acolhedora, é o que precisa, né? A saúde durante o mês será excelente, previna, o dia frio é ruim pra você, use roupa quentinha, pra não tomar friagem, não pode tomar friagem, faixa check-up, você estará hiperativo, cuidado com o excesso, qualquer um, fique em equilíbrio e relaxe. O Salmo é 2, a cor é vermelha, o banho, a roupa adora, o dia da semana quarta. Uau!